Olá pessoal, seja bem-vindo a esse vídeo. Nesse vídeo a gente vai comentar todos os prós e os contras do perfil TakeM1 na nossa estratégia de montagem de portfólio. Para quem não conhece, a empresa TakeM7 desenvolve softwares e a gente tem o nosso fundo, onde você pode copiar as nossas operações em tempo real, sem delay e sem precisar deixar o computador ligado ou até mesmo saber operar, porque tudo que eu faço na minha conta vai ser multiplicado na tua, tá bom? Não tem taxa de adesão. E para você saber mais, aqui abaixo vai ter um vídeo explicando, vai ter como que entra no perfil, como que entra para poder fazer parte do nosso grupo de investidores. E tem o site, tudo explicando na descrição do vídeo, tá? Então, esse vídeo é relacionado ao perfil TakeM1. Atualmente, ele é o perfil mais conservador que a gente tem. E aqui a gente vai analisar mais detalhes sobre ele, tá legal? Então, já adianto para vocês que tudo que a gente tem aqui é com estatísticas, com WFA feito, simulação de Monte Carlo, enfim, tem todo um processo aqui por trás que é validado desde 2010, tá legal? Então, desde 2010 a gente tem processo de validação e já tem um tempo já rodando em conta real, tá legal? Então, vamos lá. O TakeM1, ele é bem levinho para operar, né? Tudo que vocês estão vendo aqui é com base em mil dólares, tá? Ele tem, opera com a mão fixa de 0,02, tá vendo? 90% do tempo ele abre com um tratinho de 0,02, 0,02, tá vendo? 0,02, né? E o máximo que ele chegou a operar nesses últimos 12 anos foi 1,95, né? Ou seja, ele opera realmente quase sem alavancagem, tá? Então, 0,02, no máximo 1,95 é a quantidade de lote que a gente usa, tá bom? Lembrando que, para quem não conhece o projeto ainda, você pode investir a partir de 100 dólares, onde a corretora te oferece uma alavancagem que vai de 100 para 10 mil, né? No caso, na conta dos clientes, né? A minha conta é PRO e a do cliente é PROCENT, né? Então, oferece uma alavancagem de 1.000, onde você vai ficar com 10 mil, mas o seu lucro vai ser tudo proporcional a 100 dólares, tá legal? E vamos lá. Tempo de negociação. O menor tempo foi 33 segundos, né? Muita gente pergunta isso, né? E o maior tempo a gente ficou 24 dias posicionado numa operação, né? Então, para vocês terem uma noção, a relação do tempo, ela é ilusória, né? A gente não pode ficar tirando métricas com isso, né? Tem operação que entra hoje e sai hoje, tem umas que entra hoje e sai daqui um dia, dois, outra uma semana e assim vai, beleza? Aqui, a grande maioria dos trades, a gente tem o SWAP já, né? Então, o nosso maior SWAP foi... SWAP é as taxas de emolumentos, tá pessoal? 11 dólares, tá bom? Que a gente pagou, né? E o menor foi zero, né? A gente não pagou nada, entrou e saiu no mesmo dia, tá bom? SWAP é quando a gente dorme posicionado, tá bom? Então, os nossos lucros, o pior lucro foi 129 dólares e o melhor lucro 371 dólares, tá legal? Pips, né? Então, a estatística de Pips. 252 foi o pior e o maior 293, tá vendo? Então, isso, pessoal, são coisas que a gente fica analisando. No caso, pra mim, são informações relevantes porque eu preciso pra poder traçar o gerenciamento. Então, eu olho tudo isso daqui, além de fazer a análise aqui de Monte Carlo, vocês estão vendo aqui no cantinho, análise de Monte Carlo, né? O controle de equidade, entendeu? Filtro analístico, né? Tipo, adicionar e remover indicador e tal. Então, são coisas que pra mim é relevante. Eu gosto de deixar bem claro porque aí você também vai ter, se você for igual eu, que gosta de dados e que vou te solucionar todos os seus dados aqui. Então, se você precisar, eu tenho essa informação aqui, tá? Então, o nosso maior lucro na operação, pior, vamos supor, vamos pôr o pior lucro. 2,6%, tá bom? É o pior lucro. E o melhor lucro, 7,64%, tá bom? Bom, aqui a gente tem comentários irrelevantes, isso aqui é irrelevante também. Vamos para a nossa curva de capital. Curva de capital, bem acentuada. O máximo que a gente passou foram 49 dias sem lucrar, está vendo? 49 dias no período de 2019, janeiro ali por ali, tá bom? Então, o nosso drawdown máximo ali foi em torno de 500 dólares, tá vendo? Só que na hora a gente estava com esse lucro aqui mais ou menos, mais ou menos 18 mil dólares. Então, não é quase nada mediante ao capital que a gente tinha na hora, né? Então, isso aqui é uma curva bem legal, bem interessante. Vou mostrar para vocês agora mês após mês, tá bom? Então, 1523 dólares foi o drawdown máximo, tá vendo? E aqui a gente vai mostrar, mês de novembro a gente não encerrou, tá pessoal? Fiz isso aqui já faz uns dias, mas a gente está no lucro também já. Então, aqui ó, deixa a gente olhar desde janeiro de 2010, né? Janeiro a gente fechou com 4 mil dólares, né? Só com 400%, né? Fevereiro, 3.800 dólares. Março, 2 mil e pouquinho, 2.600. Abril, opa, abril, 2011, 2012, 2013. Desculpa. 2013 agora, 3.400 dólares. 2014, 3.000 dólares. Você vê que não foge muito da estatística porque é o perfil conservador. No perfil conservador a gente não faz o juros sobre juros, entendeu? Então, por isso a gente não tem aquela curva de capital como eu tenho nos outros perfis de risco. A gente começa assim e vai crescendo assim. Essa curva que você vê que ela é bem assim, né? Se você analisar aqui, tá vendo? Ela não é aquela curva mais agressiva como é nos outros perfis, né? Então, olha, 2.000 dólares, 2.076 dólares, entendeu? Ele opera tranquilo, sem fazer alavancagem. Isso aqui são lucros que você pode sacar todos os meses porque não faz o juros sobre juros, né? Então, se a gente olhar em porcentagem mensal, né? Aqui, olha, 129 dólares, né? 270 dólares. Tá vendo? 270 dólares, 271, 435. Na verdade, aqui foi bem bom, ó. 1.742 dólares, né? Mas eu não costumo pastar uma estatística de tudo isso, não, tá? Por quê? Porque pra mim é... Não vale a pena passar esse tipo de informação pras pessoas. As pessoas falam assim, ah, quanto que fatura por mês? Não dá pra ter essa métrica mês após mês, porque é renda variável, né? Olha, chegou a faturar 1 dólar, tá vendo? 3... Janeiro opera bem pouco. 10, 40... Mas já chegou a faturar 1,700. Entendeu? Esse ano aqui, ó. 600, 200, 130, 150, 150, 150, 100, 300. Então, você vê que, tipo, pra dar menos do que 10% é bem difícil. Dá, dá sim, tá vendo? 7 aqui, 4%. Mas é muito difícil a gente ter um mês com menos de 10%, né? Mas, enfim, eu não gosto de jogar isso como estatística, não. Não é uma estatística, é renda variável. Pode ter mês que a gente vai faturar 2, 3%. Vai ter aí, vai faturar 100, 50. Então, tipo, tudo é possível na renda variável. É isso que é gostoso, né? Você não fica tão engessado ali esperando um lucrinho. Então, se você contar com pouco lucro, né? Igual tem gente no software utilizando aí com um valor maior, 10 mil dólares, 20 mil dólares, e contar com um retorno de 5%, 3% é legal, é legal, é bacana, entendeu? Agora, no caso contrário, as pessoas que ficam querendo dobrar ou captar essas coisas, isso aqui não existe, tá? Você não faz um projeto bem feitinho, porque a longo prazo não funciona esse negócio de dobrar capital mês a mês. No ano eu fico até quieto, né? Mas mês a mês a gente não tem essa estatística, não, tá bom? Esse é o perfil TakeM1, tá bom? Dados sobre ele aí, ele faturou 34 mil dólares aí desde janeiro, tá bom? É uma estatística muito boa desde janeiro de 2010, perdão, até agora. Então, a estatística é muito boa, né? Tem um retorno bem legal. Lembrando que a gente tem um perfil que é mais conservador ainda, e eu vou depois falar sobre ele, que ele é um perfil mais de investidor, tá bom? Então, se você queira participar do nosso projeto, aqui na descrição do vídeo vai ter tudo explicando certinho, passo a passo de como você entra, como você faz parte, para poder estar lucrando aí com a gente, tá legal? Não tem custo de adesão, por enquanto, tá? A gente não está cobrando custo de adesão, você pode investir a partir de 100 dólares para poder conhecer. Lembrando que o teu lucro vai ser proporcional a isso, tá bom? Um grande abraço, se você gostou aí, deixa o seu like, deixa o seu comentário, se inscreva no canal aí para dar uma força, tá bom? E compartilha esse vídeo com as pessoas que você gosta, tá ok? Um grande abraço, então, a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.